Entrai-te, touro, entra por este lugar, O Senhor, 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 O Senhor, entra por este lugar, Jesus, Maria, O Senhor, entra por este lugar, O Senhor, entra por este lugar, O Senhor, O Senhor, entra por este lugar, O Senhor, Maria, O Senhor, O Senhor, entra por este lugar, Muito obrigado, O Senhor, 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 O Senhor,